O que é o Clash na área? E aí amigons, beleza? Certinho? Só mostrando pra vocês aí que continua o farm insano, o farm retardado que a gente tá fazendo aí nas ligas de baixo, aí liga prata, liga bronze, então só comprovando aí, fica ligado que tá rolando demais, vamos zerar aquelas vilas, brothers, é isso daí, vamos pegar, olha o que é de Elixir, olha o que é de ouro, tá rolando demais, quem não foi ainda, vá, e é isso daí, tenha persistência, cola um pouquinho lá, dá uma rodada nas vilas que você vai ver que tá valendo a pena, tá muito top, eu tô comprovando isso daí nas minhas duas vilas, na vila 1 e na vila 2, quem já ficou ligado aí, já tá ligado que eu mudei o nome da minha vila principal, agora tá Bruno Clash, e a vila secundária que era Bruno01, agora tá B Clash, então logo mais vocês vão ter vídeo também dela, olha aí, o primeiro ataque foi mais de 300 mil de recursos, esse segundo ataque também mais de 300 mil, a única coisa que vocês tem que ficar ligeiro é que, se você saiu do jogo e ficou ali sem escudo, na hora que você tomar ataque, você pode subir 100, 120, 150 troféus de uma vez só, que a galera vai entrar, vai querer perder troféu, e tá todo mundo descendo troféu, então a galera vai entrar, vai soltar e vai perder troféu, então você vai subir muito rápido, aí quando você entrar de novo, você tem que perder troféu antes de começar a farmar, mas isso aí também tá bom, porque aí o que eu tô fazendo, na hora de descer troféu eu tô descendo farmando já, eu desço, eu não deixo dar uma estrelinha, eu entro, pego o máximo de recursos que eu posso e saio, já perco o troféu também, você viu ali que você ganha 37 troféus, então é muita coisa, fiquem ligados, olha essa vila aqui com mais de 400 mil também de ouro, então tá subindo muito top aí os recursos, tô conseguindo atualizar muita coisa, minhas torres de mago vocês vão ver que estão dando um up, tá, só falta mais uma ali pra zerar, as minhas defesas aéreas, falta só uma que já tá sendo atualizada, então tá muito top, cara, já tô compartilhando com vocês aí há um tempo, esse vídeo aqui quem deu um toque só dando crédito foi o Oz, vou deixar o canal do Oz aí também, o Oz Sinistro, Paulão é gente boa, inscreva-se no canal dele, e foi ele que deu o toque disso daqui, cara, desse vídeo, ele falou pra galera dos youtubers aí e deu o toque que tava rolando isso daí, beleza? só dando crédito também, então é isso daí, colem lá embaixo e façam a festa, fui!